O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E tu danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé